Música Volta ou não volta? Só Deus sabe A herança é a última que morre Por que aqui enxericados não tem, né? Muito Eu mesmo pretendo botar pra Rio Grande Eu era daqui Fui embora por causa de emprego, aqui não tem Aí eu tava na área naval lá E vim pra cá porque era a próxima casa E agora, de retornar de novo Fora da cidade Fora da cidade Aqui não tem, aqui tá zero Eu digo zero Procurar Porto Alegre Voltar pra Porto Alegre novamente